Olá pessoal, chegamos no grande dia. Hoje eu me despeço de vocês oficialmente, com muita saudade no meu coração, com muito amor, com muita alegria e realizada, me sinto realizada por todo o trabalho que nós construímos durante todos esses anos. 13 anos na instituição e 11 anos na Liga do Riso Fluxo, onde cada linha escrita, cada oficina realizada, cada ação realizada, vivenciada, foi transformando pouco a pouco a pessoa que eu me tornei. O que eu desejo para vocês é que vocês realizem seus sonhos, é que vocês não parem de acreditar, de lutar e que sigam com o projeto. Aqueles que são ex-alunos, viraram grandes amigos, bons amigos e confidentes. Alguns já sabiam da minha decisão, diante de um processo de transformação que começou o ano passado. A partir do momento em que eu vi que a vida não se passava, de um sopro, onde a gente precisa viver ainda mais com intensidade, ainda mais com a alegria e poder servir também. Vou ler um poema para vocês que se chama É Proibido. É de Alfredo Coivo Barreiro. É proibido. É proibido chorar sem aprender, levantar-se um dia sem saber o que fazer, ter medo de suas lembranças. É proibido não rir dos problemas, não lutar pelo que se quer, abandonar tudo por medo. Não transformar sonhos em realidade. É proibido não demonstrar amor, fazer com que alguém pague por duas dúvidas e mau humor. É proibido deixar os amigos. Não tentar compreender o que viveram juntos. Chamá-los somente quando necessita. É proibido não ser você mesmo diante das pessoas. É proibido não fazer as coisas por si mesmo. Não treine em Deus e fazer o seu destino. Ter medo da vida e de seus compromissos. Não viver cada dia como se fosse o último suspiro. É proibido sentir saudades sem se alegrar. Esquecer seus olhos, seu sorriso só porque seus caminhos se desencontraram. Esquecer seu passado e pagá-lo com seu presente. É proibido não tentar compreender as pessoas. Não saber que cada um tem seu seu caminho e sua sorte. É proibido não criar a sua história. Deixar de dar graças a Deus por sua vida. Não ter momento para quem necessite de você. Não compreender que a vida te dá, mas também te tira. É proibido não buscar a sua felicidade. Não viver sua vida com uma atitude positiva. Não pensar que podemos ser melhores. Não sentir que sem você este mundo não seria igual. Então é aí. Cada momento nesse ano, cada momento, cada reunião, cada oficina foi construído em cima de muita saudade. E sabendo que seria o último momento. Uma perda enorme no meu coração. coração, mas com fé, acreditando que vocês não irão deixar a liga do riso frouxo. Morrer, tá? Vamos amar, vamos ir sempre adiante. Ajudar as pessoas, ter empatia, respeitar as diferenças. Me sinto realizada por cada um de vocês. Pela vida de cada um de vocês. Que dão exemplos, né? De bons amigos. Enfim, eu amo vocês. Tchau. 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 Tchau.